E aí pessoal, bom dia, continuando a semana, semana 2, hoje é segunda-feira, tá uma garoinha fina aqui no Rio, e eu comecei a semana já fazendo treino, hoje com treino de tiro, vou colocar os escolhas já já aí, e agora partiu trabalhar, porque amanhã só que é feriado, hoje não, e pudei super cedo, já era, treino agora são quase 8 horas, mas eu fiz um treino rápido, deram um treino de 5K, partiu pra casa trabalhar, voltar logo, porque hoje sai vídeo logo mais, vamos voltar as coisas logo, beleza? Bora! Hoje foi segunda-feira, já trabalhei, hoje não teve emenda de feriado, amanhã é feriado aqui no Rio de novo, e hoje é o dia que sai o vídeo mais importante do canal, é o horário nobre, né, que já saiu, hoje, tô falando sobre as dicas da WTR, é um vídeo bem longo, mas tem muita informação, então hoje tô aqui já respondendo algumas perguntas, o pessoal tá mandando mensagem, e é dia de compartilhar o vídeo nas redes do canal, mandar pra galera no WhatsApp, mandar tanto no Instagram, no Facebook, então a noite é bem tumultuada, fica por conta do vídeo mesmo, então é um dos dias, uma das noites na verdade, que fica praticamente ali por conta do canal, pra ver as coisas acontecerem e dar uma bela atenção no vídeo que sai, mas amanhã é feriado, então dá pra fazer com mais calma hoje. Enquanto eu vou mexendo no vídeo, dar uma atenção aqui, eu vou também acompanhando o YouTube, eu consumo muito YouTube por dia, independente de conteúdo de corrida ou não, tem muita coisa que eu vou olhando. Fala aí pessoal, hoje é terça-feira aqui no Rio Feriado, aproveitando aqui o dia de chuva, já treinei hoje mais cedo, fiz um treino de areia, e agora à tarde tô dando uma atenção pro canal, que amanhã vai ao ar o primeiro vídeo dessa série da semana passada, do blog que eu tô fazendo, acompanhando aí o dia a dia, de treinar, trabalhar, colocar conteúdo no ar, e eu tô acabando de subir ele aqui ó, acabou de subir inclusive, programar ele pra amanhã, sair às 7h15 da manhã e vocês poderem acompanhar, e aí se vão gostar ou não, dar o seu feedback. Já tá aqui ó, programado pra amanhã, às 7h15, o vlog do quilometragem. Falta fazer ainda a capa, e dar aquele último tapa, pra deixar ele já tá prontinho pra vocês poderem assistir. Espero que vocês gostem. Fala corredores, tudo bem? Bom dia, hoje é quarta-feira, tô aqui já preparando pra sair pro trabalho, mas já comecei cedo, hoje não teve treino, tá ali já no notebook, tô acompanhando. Hoje saiu o primeiro vlog, vocês estão acompanhando já aqui, aí é a segunda semana, mas hoje saiu o primeiro vídeo, espero que vocês tenham gostado, façam suas críticas, sugestões, poderem ver como é que é a rotina da criação de conteúdo. Hoje vai ser um dia bem complicado, porque na hora do almoço eu consigo adiantar minha vida lá no trabalho, pra poder pegar o kit da WTR, voltar pra casa, e aí acompanhar, responder as mensagens, tanto desse vídeo, quanto ao longo do dia, do Instagram, do Facebook, tudo que for aparecendo. E aí já começar a pensar no que eu vou levar pra viagem na WTR, e no final de semana eu vou ter três provas. E tudo bom pra vocês com mais calma, beleza? Então vambora que a quarta-feira tá cheia, bora! E aí pessoal, quarta-feira à noite, falei que ia pegar o kit, ó, já tá aqui o que funciona da WTR, já tá ali já ligando o notebook, que daqui a pouco começa. Vou responder as mensagens, acompanhar como é que foi o vídeo de hoje. Fala corredores, tudo bem? Bom dia! Até o sol, olha lá! Até o sol já saiu do sofá e você tá aí esperando o que pra treinar ainda? Bora levantar do sofá, hoje é quinta-feira, já tá chegando o final de semana. Falei pessoal, bom dia, hoje é quinta-feira, já vim treinar cedo até o sol sair, ó. Semana inteira tava de chuva, hoje já saiu o sol, já saiu na pressão. E hoje vai ser um dia bem puxado, porque hoje vou trabalhar normal, voltar, fazer mala, subir o vídeo pra sair amanhã com dicas de treinamento com o Vini. E preparar tudo que eu preciso comprar pra levar pra viagem, porque é trilha, né? Então não sei se tem tudo lá, levar água, zé pôneco, comida. Tralhas, muitas tralhas. Então, e a noite ainda botar o vídeo, dar atenção pro canal, responder mensagem, enfim. A roda segue girando. E aí pessoal, hoje é quinta-feira ainda, são mais de 10 da noite. Tô aqui, ó, aprontando o vídeo que vai sair amanhã. Amanhã é dica de treino com o treinador Vinicius Magalhães. O meu treinador amanhã é dicas de como correr 5km abaixo de 30 minutos. Dei só um tapinha aqui na edição, já subi o vídeo. Hoje, já além disso, lancei minha Black Friday em promoção da nossa camisa, aliás, ó. Quem quiser, tem quanto tempo a gente pra comprar essa camisa. Fiz a mala da prova, ó. Tá tudo ali já. Olha lá. Tem água, tem comida, isotônico. E dentro daquela mala ali, tem meu tênis, minha roupa que eu vou usar na prova, minha mochila. Tá tudo prontinho ali já. Aliás, deixei também meu número de peito. Vou colocar a imagem aí, ó. Uma cola que eu fiz, o número já tem o percurso. Eu anotei onde tem água, onde tem subida, quanto é de subida. Enfim, deixar tudo preparadinho. Hoje de manhã já teve treino, já trabalhei normal. Aí depois que foi ao mercado, trouxe as coisas aqui pra poder fazer a mala. Aprontei o vídeo, vou fazer agora um mural de fotos que vai sair amanhã no Instagram. Pretendo descansar. Enquanto isso, ó, acompanhando o que os colegas postaram no YouTube, né. Afinal, tem que acompanhar tudo também. Tudo isso antes de viajar amanhã. Amanhã eu vou trabalhar um pouco mais cedo pra sair mais cedo. Então, correria já começa amanhã. Pra poder pegar a estrada e chegar com mais calma lá em Petrópolis. Acompanhar aí no finalzinho da palestra e ir pra nossa pousada. Beleza? Aí, começou a sexta-feira. Antes de viajar, já vim aqui pegar o kit da corrida de sábado à noite. Amanhã à noite. Amanhã tem a run the night. Eu não sei se eu vou conseguir correr, né. Já vou estar morto da trilha. Mas, inscrito eu tô. Vou lá gravar com a galera. Ver aqui o pessoal. Verar conteúdo. E quem sabe, quem sabe eu consigo correr também. Agora é a hora do almoço. Agora vamos sair aqui. Partindo do trabalho de volta. Vou sair mais cedo pra poder viajar. Hoje é correria. Hoje é correria. Vamos viajar, vamos subir a serra. Vamos embora. Falei, quer mostrar? Estamos na estrada da WTR. Só que o trânsito está, ó. Então, a gente parou aqui, ó. Que beleza, hein. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas, vamos ver. Aí, galera. Bom dia. Hoje é sabadão. Estamos a caminho do Vale das Videiras. No piloto, Bruno Catarino. Com o piloto, Vlad Luiz. E aqui com vocês. Olha que bacana a subida. Nós saímos de Partido Alferes. Que é lá embaixo. Estamos indo pro Vale das Videiras aqui agora. Nossa largada vai ser às 7 horas da manhã. Ponto mais alto da prova. 1.400 metros de altimetria aqui, ó. Graças a Deus. Agora é só descer. Porque, ó. Deus me livre subir aqui, tá? Fala, corredores. Sabadão a noite, dia de fazer o quê? Balada? Tomar uma cervejinha? Não. Aí, ó. Já tô editando o vídeo da prova de hoje. Pra ver se eu consigo colocar ele no ar amanhã. É, né? É, é. Mas, invés de segunda-feira, já botar ele no ar logo. Eu tô doido de vocês poderem ver como é que foi. A prova foi muito desgastante, muito difícil. Mas, eu já cheguei. Agora há pouco. Deu uma descansada. Chegamos de viagem direto pra cá. E aí, comecei a organizar as coisas. Eu tô finalizando o vídeo pra poder ver se eu consigo colocar ele amanhã. Espero que vocês gostem. E amanhã tem prova de novo, ó. Tá vendo a minha perna ali, ó? Eu tô com essa meia de compressão pra ver se eu consigo dar uma aliviada na perna. Porque amanhã de manhã tem corrida das academias. Não faça isso, hein? Eu vou amanhã bem leve pra soltar a perna de hoje, beleza? Fala, corredores. Tudo bem? Bom dia. Hoje é domingo. Dia de... Ah! Vamos gravar, então. Ontem eu gravei a WTR Serra do Mar. E hoje é dia de corrida das academias. E aí, pessoal, fim de papo aqui na Corrida das Academias. 6K, tá aqui a medalha. Agora, partiu casa, se dá uma descansada e editar esse vídeo pra sair o mais rápido possível no canal. E finalizar ainda a edição e subir o vídeo da WTR também. Eu comecei a fazer ontem e já já tá no ar. Dizem que a segunda prova que ele faz... Acho que é moleza? Duas provas em menos de 24 horas. Não façam isso, tá? Não façam isso. Fala, corredores. Domingão, uma noite. Você fazendo o quê? Assistindo o Fantástico? Pois é. Eu não. Tô aqui, ó. Acompanhando. Eu consegui editar o vídeo ontem da WTR. Já coloquei ele no ar hoje. E agora, tô finalizando aqui o vídeo de hoje. Que foi da Corrida das Academias. Já vou finalizar ele aqui agora. Já vou colocar ele pra subir. E também vou fechar esse vídeo que eu tô gravando com vocês aqui agora. O de vlog. Sabe que horas são? São 10h23 da noite. Moleza, né? Eu fiquei a parte da tarde aí, por volta das 5, 6 horas, começando a edição do vídeo. Dei um tapa no vídeo. E agora acompanhei a saída desse vídeo da WTR. Compartilhei nos grupos. Aquela coisa de sempre. Facebook, Instagram. E agora vou fechar ele. Pra começar uma nova semana de vídeos. Espero que tenham gostando aí do vlog. Tá gostando? Deixe seu comentário. Quer alguma sugestão? Bota pra gente aí. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu.